Olá, você sabia que novembro também é conhecido como novembro laranja? A doutora Patrícia, especialista no assunto, fala um pouquinho sobre este problema que atinge milhares de pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 20% da população mundial tem algum grau de deficiência auditiva ou sofre com zumbido. O novembro laranja foi criado em 2006 e tem como objetivo de conscientizar a população. O novembro laranja é o mês de conscientização e alerta sobre o zumbido. O zumbido é um sintoma, é muito importante que as pessoas saibam isso. Embora seja um sintoma bastante comum na população, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, ele tem causa e tem tratamento. Então a maioria dos pacientes a gente recebe aqui no consultório, tira toda a história clínica, procura saber quais os fatores relacionados com esse zumbido e tratá-los. O número de pacientes com perda auditiva tem aumentado nos últimos anos, e isso devido à exposição a ruídos. Segundo informações, o zumbido é considerado o terceiro sintoma que mais causa incômodo. Muitos pacientes jovens já têm apresentado perda de audição e zumbido, e cada paciente vai ter a sua percepção em relação ao zumbido. Nem todo mundo vai se incomodar com o zumbido, mas quando esse incômodo acontece, é ideal procurar ajuda médica, porque vai ter toda uma abordagem, toda uma avaliação das causas e também o tratamento. E um paciente só pode ter, inclusive, múltiplas causas para o seu zumbido. A boa notícia é que muitos pacientes apresentam uma melhora significativa com tratamento adequado. O tratamento para zumbido é extremamente personalizado, vai depender muito das causas relacionadas com o zumbido. Então, por exemplo, a gente tem pacientes que têm zumbido desde uma cera no ouvido, até problemas metabólicos relacionados a açúcar, colesterol, problemas da tireoide. O zumbido por causa de contraturas musculares, que a gente chama de zumbido somatossensorial. Então, tem múltiplas causas e elas precisam ser avaliadas e cuidadas em particular. Então, a gente, quando trata o paciente com zumbido, vai abrindo várias frentes de trabalho, que eu falo. Então, a gente, quando trata o paciente com zumbido, vai abrindo várias frentes de trabalho.